Já faz um tempinho que saiu a Season 3 de Modern Warfare Reboot 2 e Warzone 2.0, e eu ainda não trouxe a história dessa temporada aqui no canal, mas finalmente chegou a hora. Atrasou, mas tamo aí. Já trouxemos a história das Seasons 1 e 2, e eu vou deixar até aí no izinho caso você se interesse. Porém, agora é hora de falar sobre revelações da história de Pharah e a briguinha entre Valéria e Alejandro rolando em Almazra. Bom, de início vamos pra história da segunda raid, a que saiu lá na Season 2 Reloaded. Naquela raid, vimos Price, Gaz e Pharah avançando ainda mais naquele bunker da Alcatala em busca de Alex, até que finalmente eles encontram o agente da CIA, o que nos ofereceu um momento bem legal, com o reencontro dos quatro personagens centrais do primeiro Modern Warfare Reboot. O interessante é que, como vimos, aquele bunker tinha vários mísseis, e Alex estava perto de um míssel do qual a Ogiva foi removida, ou seja, a Alcatala aparentemente fugiu da região com uma poderosa bomba em mãos. Porém, por que raios eles sairiam e deixariam Alex vivo? Eles fizeram isso como misericórdia pra que Alex desse um recado a Pharah. Alex diz que o atual comandante da Alcatala é agora Hadir, o irmão de Pharah, o carinha que foi preso lá na campanha do MW Reboot 1, lembra? De alguma forma, ele saiu da prisão e agora lidera a própria Alcatala anos depois, já que os principais líderes dela foram todos pro saco. A gente acabou com geral no primeiro MW Reboot. O recado que Alex deveria passar era o seguinte, Hadir quer agora a ajuda de Pharah pra atacar os russos, bem como até está disposto a aceitar a colaboração dos americanos e britânicos, seja com eles ajudando no combate mesmo, ou simplesmente não se envolvendo e não atrapalhando a Alcatala nesse processo. Lembremos que o exército particular de Barkov, aquele russo, foi um verdadeiro trauma na infância de Hadir e Pharah. E Hadir guarda um rancor disso até hoje. O exército de Barkov, até onde sabemos, não existe mais, até porque o Barkov foi de base. Mas pode sim ainda existir de alguma outra forma que não sabemos, ou então o Hadir, cheio de raiva, quer atacar a Rússia no geral como vingança, independente de quem seja. Talvez até devolver na mesma moeda, matando pessoas inocentes. Por enquanto a gente só pode especular. Bom, basicamente a Raid 2 termina dessa forma. Porém, temos um detalhe bem interessante que eu até percebi com base nos comentários de alguns de vocês no vídeo onde eu jogava a Raid 2, que eu vou até deixar aí no izinho se você quiser ver eu jogando na íntegra. É possível em alguns momentos vermos o logo de Perseus no bunker da Raid 2, o vilão de Black Ops Cold War. E bom, precisamos pisar no freio nesse momento. Digo isso pois tem muita gente já assumindo que o Perseus ainda existe. Lembrando que Perseus não é uma pessoa, mas sim uma espécie de organização secreta soviética. Alguns já teorizando que Perseus pode ser o Makarov, ou um vilão novo que vai ser apresentado no próximo Modern Warfare. E sim, isso pode acontecer. Mas lembrem do vídeo da história da Season 2 que eu fiz. Esse bunker que invadimos é um velho bunker soviético que atualmente foi tomado pela Alcatala, justamente por estar abandonado há anos. Então, é bem plausível assumir que esses logos de Perseus, na verdade, possam estar aí há muito tempo, e não tem nenhuma relação com algo atual. Não ignorando o fato de que a Rebirth Ised Reinforced, apresentada no primeiro Warzone na Era de Vengard, se passava em 2022, e possuía logos de Perseus. E ainda mostrava cargas de Nova Sig saindo da ilha. Dando a entender que o Perseus ainda deve existir, e pode ser instrumento de alguma campanha futura se passando na Era Moderna. De fato, o interessante nem é discutir sobre o Perseus em si ou não, mas sim que finalmente temos a primeira evidência de que o codiverso, o universo de histórias unificadas e compartilhadas de Call of Duty, ainda existe. Pois, como já falei aqui antes no canal, Modern Warfare Reboot 2 apresentou uma história bem isolada, e que sequer citava os eventos de Black Ops Cold War, Vengard, e até do primeiro Warzone. E até de codes mais antigos que estes games estabeleceram como também pertencentes a essa cronologia, sendo eles World at War, Black Ops e World War 2. Toda e qualquer história de Modern Warfare Reboot 2 ignora qualquer coisa apresentada nas campanhas, multiplayers ou co-op desses jogos citados. A impressão que se tinha era que o codiverso estava sendo abandonado por a história ser uma verdadeira bagunça mal escrita, ou simplesmente de estarmos voltando às histórias isoladas de COD sem nenhuma relação uns com os outros. Mas, pra quem queria, isso não rolou. Já que agora temos uma evidência de que Perseus está em MW2, ou seja, o codiverso ainda está ativo. Mesmo que por uma evidência simples, que mais pode ser só uma decoração 3D que estava pronta e um estagiário colocou só pra economizar tempo, do que realmente uma evidência inserida de propósito por um milagroso roteirista que sabe o que está fazendo. Agora, finalmente, o que podemos falar da Season 3, com a intro apresentada no início desta? Quem zerou a campanha deste COD deve lembrar que Valéria, a contrabandista mexicana, foi presa em determinado momento. Entretanto, com a ajuda do cartel dela, ela agora conseguiu escapar da prisão mexicana e está indo pra Almazra por algum motivo misterioso. E Alejandro se prepara pra viagem e vai pra Almazra pra caçá-la com as próprias mãos. E, basicamente, é isso. E, sabe, realmente, a história de MW2 e Warzone 2.0 tá bem fraquinha. Não vamos mentir, a gente sabe disso. Não tem mais nada super elaborado. Mas acho interessante como eles focam a história principal da Season 3 no Alejandro e na Valéria, já que o Price e outros personagens centrais estão ocupados nas raids nesse momento. Enfim, apesar de fraca, eu vou continuar trazendo pra quem tiver essa curiosidade e quem tiver gostando também, por que não? E sim, eu sei que já deve fazer mais de 10 dias que saiu a Rage 3 e eu ainda não trouxe pra vocês. Eu vou trazer. Acabou que não deu tempo de eu trazer esses conteúdos pro canal na hora, mas pode deixar que com certeza vai rolar. A vida tá corrida. Eu sou o Felipe Brasil Game e é isso aí, penderros. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho